Mamãe! Eu tô aqui! Tá sabendo da Renata? Ah, eu tô tentando ligar pra ela. Desligou o celular. Você acha que ela tá no apartamento do Jerônimo? Eu não sei, filha, não sei. Com ela nunca se sabe. Mas se ela não tá com ele, então por que desligou o telefone? Por que ela não voltou pra casa? Ai, Roberta, agora vai dormir, tá? Eu vou ficar esperando a sua irmã. Mamãe, se ela ficou no apartamento do Jerônimo, eu acabo com ela. Ai! Chega de falar isso! Você não vai acabar com ninguém! A morte seria muito pouca coisa pra aquela traidora da sua irmã. Mas é que eu tô morrendo de raiva dela, de ciúme, de inveja. Você não entende? Ai, Roberta, dizem que quem ri por último ri melhor, querida. Por isso, confie em mim, não seja grosseira, tá? Além disso, tem que entender que quando se perde, se perde, hein? E aqui trata-se de ganhar. Você entendeu, né? Quando me enamoro, a vezes desespero.